E o quadro Minuto da Saúde desta semana traz o tema Sinais e Sintomas do Câncer de Mama. Não é desejável que nós descobramos o câncer quando ele apresenta sinal ou sintoma. O ideal é que essa detecção seja feita antes da fase chamada sintomática, que é quando a mulher apresenta o sintoma. Bom, se isso não for possível, quais são os sinais que a mulher pode detectar? O mais comum e o clássico, e que talvez todos saibam, seja o aparecimento de algum nódulo na mama. Nem todo nódulo é suspeito, mas todo nódulo tem que ser analisado. Além do nódulo, a mulher pode notar o crescimento de algumas estruturas de baixo do braço, na axila, na região da axila, pode aparecer alguns nódulos também. E em estágios mais avançados, a própria pele da mama pode ficar enrugada de um aspecto diferente que pode ser um sinal de câncer. Além disso, a gente tem também a saída de alguma secreção pelo mamilo, pelo bico do peito. São todos sinais suspeitos que têm que ser investigados. Não é sinônimo de câncer, mas devem ser investigados.